O que é que tem esse foco? Acabou de acabar Se não tem mais um mês que essa mina bebe fora de cá Os mano tão no kit nervoso Tchapa falou pra mim que hoje eu vou chaparro Hoje é dia de secar Hoje é dia de secar Tchapa! 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 Tchapa